O F5 dos Paredões 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 E vem sentando, gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, mas não para não meu bem E vem sentando, gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, mas não para não meu bem E vem sentando, gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Alô Pincel, Lucas Carlos, Raiz de Garanhões Nome de Texas, Marabal, meu paradão, chegando Mercadão do som, esse é moral, está com o rei Melhor repertório de faredão no meu Brasil, chegando Alô, Alô Pincel, Alô Pincel, Lucas Carlos, Raiz de Garanhões Bom, sororão, vai que não nem sabe falar de amor Melhor repertório de faredão no meu Brasil, chegou Alô, Alô Pincel do Sertão E o som da manhã te dissouba, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Eu sei que cê entende bem, cê pode quando namorar Se você não amar ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Teu olho, a piscina, me afoca, faz boca a boca Renova minha rima, vende gafo que hoje é só pra menina E o som da manhã te dissouba, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Eu sei que cê entende bem, cê pode quando namorar Se você não amar ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Teu olho, a piscina, me afoca, faz boca a boca Renova minha rima, vende gafo que hoje é só pra menina Diferente de tudo, diferente de todos Bota pra cima, que foguete não tem ré Orange, coro, minha marca que veste o ré Em nome de louco, sorriso, deixando o sorriso do ré Daquele ré Jardim Filmes, esse é moral, ele tá com ré Alô, LK, CD, Natan, CD Ô, Bota, Rolão Ô, Bota, Rolão O F5 das paredões Ô, chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Ô, passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei lá ia o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei lá ia o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho E é investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Faço uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Diferente de tudo, diferente de todos Falou Júnior Larga! Conselho Produções, Bruxo Design! De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho E é investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Faço uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Diferente de tudo, diferente de todos Morreria! É nem azucina novinha, depressão É união se derrot tried Em nome de Jocélio Produções, o velho da peça chegou Poxa o loão Poxa o loão O F5 dos paredões Melhor repertório de paredão chegou Digu, diguirão, diguirão, diguirão Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai ligar, nem chamar pra sair Ou cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas se faltar de sorte Só te olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Ou descendo do Uber com as cunhadas Fumo um rape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Te promete prazer, preciso de amor não E já me conformei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, outra que ela tem no mundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu pegar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ou ficou com resão no brilho do cordão E nem pensa em romance, ela só quer tapão Oh, diggirão, diggirão, diggirão Oi, tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair E se quiser colar, vem é só me seguir Mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era sal, era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo vete um criminal Essa bicha desconsiderando o nego A nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nego é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro João, em nome de Jocélio Produções Faredão, proteus, esse é moral e tá com rei Falou Dombal do Paredão, Diego do Paredão A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu Esse é o segundo série dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa Simba galera O homem pra ser macho Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vacabundo Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É conheço que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Mostra os nomes Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simba Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Assim eu não fico de fora Namorando Assim eu não fico de fora Não fico de fora Eu não fico de fora Eu não fico de fora Até a próxima Eu não fico de fora Legenda por Sônia Ruberti